No primeiro episódio da nossa série, vimos que o nosso garoto Garra Neto começou muito bem, obrigado, e aos poucos já está demonstrando o talento que está de família. Ele é filho do Garra Júnior e neto do lendário Garra, um dos melhores goleiros da história do futebol. Mas será que Garra Neto vai seguir os ensinamentos, vai continuar evoluindo e vai realmente se tornar ao longo da carreira um dos melhores da história? É o que a gente vai continuar assistindo no episódio de hoje. E fala aí rapaziada, estamos de volta então, segundo episódio do Garra Neto e logo de cara Copa do Rei. Encarando o Girona em jogo de ida e volta com o nosso modesto Albacete Ballompier. O chaveamento está nesse esquema e a gente já pode pegar um grande time aí na frente caso conseguimos eliminar o Girona, que também é de fato um time muito mais forte que o nosso. Treinamentos do Garra Neto, ele segue muito bem, 46 dias para pegar a primeira habilidade especial de pegador de pênaltis. O moleque também segue treinando pesado e olha só, ele tem uma luva e uma chuteira, todas elas compradas com seu suor. Ele ainda não tem patrocínio. Já estamos aqui no primeiro jogaço dessa disputa e um detalhe que o Garra Neto está de uniforme novo. Ele tem mais uma combinação ali, agora está nos tons mais em cor laranja. Está curtindo a série e está amando ela, é aquele nosso esquema. Para essa série continuar e a gente realmente transformar ela em uma série lendária, assim como foi a do avô dele com mais de 120 episódios. O cara se aposentou em 2040 porque não tinha como a gente continuar, né? A gente já tinha extrapolado o limite máximo de idade que o jogo permite. Ele se aposentou, fez história. O neto dele também quer. O pai dele fez lá no Geração Gamer 3. Deixa o like então, mano. Nossa meta é de mil likes. Deixa o like antes de tudo para eu saber se vocês realmente querem. Quem curte futebol rumo ao estralato de goleiro. Está ligado que a gente tem essa credibilidade de trazer tantas séries históricas, né? A gente, na humildade, somos realmente o melhor canal para rumo ao estralato de goleiro do Brasil. Então, favorita aí se você quer a continuação dessa série que é tão difícil de acontecer. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Lembrando que a gente está jogando no Gogol's Patch. O melhor e mais atualizado patch da história para PES 2021. E tem vários outros patches e option files na descrição. Começando aí o primeiro lance. Não teve perigo, mas é só para ficar ligado que o Girona está forçando muitas jogadas. Jogadas de cruzamento, né? Chegando aí pela beirada. Tem jogada aí dos caras de novo tentando giro. Volta essa aí com o Garra Neto. Já vamos bater para frente. E, aliás, comentem aí o nosso nome ainda não foi revelado, né? O avô dele se chamava Gabriel Garra. O Gabi Garra. Agora o Neto aqui, mano. Não sabemos qual será o nome dele. E temos a nossa primeira jogada aí de ataque é no talentinho. Olha só o Albacete. Golaço, moleque! Bota a bola na rede. 1 a 0. Só vamos, hein? É jogo fora de casa. Esse resultado está excelente. E tem a primeira batida no segundo tempo. Suave, né? Vamos sair de boa ali. A reposição dele está maneira. Galera comentando bastante nossa segunda habilidade, treinar a reposição de bola, né? Para dar aquele chute rasante, aquela qualidade. Mas vocês podem ver que ele sabe, sim, sair jogando com os pés também. Opa! Olha a batida aí! Spalma! Gabi, Gabi Garra! Não! Era o avô dele. Esse é o Garra Neto. Lembrei, hein, velho? Tentei não lembrar para não atrapalhar aqui. Mas acabei falando o nome do avô do Garra Neto. Mais um levantamento, mais uma bola tirada pela zaga. Aí vem, mano. Nossa senhora! O cara quer me infartar com essa reposição, com essa bola recuada. Garra Neto sai jogando ali de boa. E os caras estão dando espaço, hein? O nosso time está gostando de jogar e no contra-ataque vai sair na cara do goleiro! 2x0! Está acabando o jogo, manos. O Girona vai tentar mais uma jogada. Esse resultado é excelente para a gente. Garra Neto segura a bica e fim de jogo! Até hoje, hein? Não sei se a galera percebeu desde o primeiro episódio. É só o segundo. Mas o Garra Neto nunca foi vazado na carreira. Vamos lá, então. É o jogo da volta. E como vocês podem ver, o nosso querido Garra Neto está no banco de reservas. Vamos secar aí para que o time não toma dois gols. E acaba o jogo. Deu empate, rapaziada. Alba 7, 1. De Girona também, 1. Os caras começaram na frente e tentaram de qualquer maneira o 2x0. O Rafa Neto, o Garra Neto, ficou aí no banco de reservas. É meio complicado, né? Início de carreira a gente não tem muita moral. Banco de reservas novamente. Agora da La Liga B, né? 1x0 para o Real Oviedo. O time cai para 11º e é meio revoltante, né? A gente nunca tomou gol na carreira, mas está tendo poucas chances agora. Dois jogos seguidos no banco. E esse aí, fora até da escalação, mano. Até de sacanagem. Pelo menos a gente venceu por 1x0. E voltamos a ter uma possibilidade de jogo contra o time do Ronaldo Fenômeno. O Real Valladolid, hein? É jogo difícil. Mas o Garra Neto vai em busca de não tomar gol de novo. E se liga na jogada aí dos caras já tentando abrir espaço. Vem na tabelinha. 43 minutos do primeiro tempo. O jogo meio morto até agora. Tem a chance do chute. Bate ali travado na nossa zaga. Cobrança de escanteio. Defesaça sensacional. A queima. Roupa, Garra Neto. Fechamos o ângulo do cara que cabeceou. E vamos segurando 0x0. Olha só essa bola fechadinha. Com batida venenosa. Sufoco, hein? Aí esse lance é só no replay para a gente ver a qualidade do goleirão que está surgindo para o futebol mundial. No chute de longe. Palma, Garra Neto. Segue a pressão. Segue a chegada dos caras ali. Não, brinca não. Volta essa aí com quem sabe sair jogando. Vamos lá, Garra Neto. Marcação veio aqui. Ele já dá aquela bagunçada. Só vamos que vamos, hein? O estádio está maneiro. O estádio de cerâmica. De la cerâmica. Bora para esse jogaço. É o Vila Real B. Não é o Vila Real que joga a primeira divisão, né? Que joga a La Liga. Vamos tentar buscar mais pontos. E de quebra. Seguir sem tomar gol. Olha aí o giro no talento. Preparou. Mandou essa. Amorteceu. Sobrou na mão do craque. E ele é sangue gelado. Vocês viram como a gente saiu jogando. Outro lance. Outra batida. E está lá dentro. Uma hora. Uma hora tinha que acontecer, né? Não tem jeito. Vida de goleiro é assim. Primeiro gol sofrido de Garra Neto na carreira. Mas, cara, que invencibilidade, né? A gente ainda foi na bola. Mas, obviamente, pelo overall de início, a gente não tem muita agilidade e muito elasticidade. Para buscar uma bola dessa que literalmente foi na bochecha da rede. Mas o Albacete não está de caô. Não está de gracinha. A gente veio para buscar o gol do empate. E olha só. Só faltou calibrar o chute. Outro lance. Vem o Arana. Juan Arana no toque. No chute. Meu Deus. Os caras estão tomando conta do jogo. Chuta-so, chuta-so. Tá que é tua. Tá que é tua, meu goleiro. O time está lá no ataque. Vamos lá no capricho. Gira e bate, moleque. É o último lance da partida. E explode na zaga do Vila Real B. E eles vencem o jogo. Mais um tropeço. Esse time. Sei não, hein. A gente vai sofrer aqui. Na tabela a gente caiu para a décima posição. Mas está muito embolado, né. Os três primeiros têm 16 pontos. Ou seja, estamos a quatro pontos de chegar no G3. Que dá o acesso a La Liga. Esporte. Rihon. Dijon. É o adversário. E jogando em casa. O Albacete tem que fazer uma vitória, hein. Vamos buscar que a gente já está ficando alguns jogos sem vencer. Aí vai limpar. Deixou girar. Espalma. Garra Neto. Mais no rebote. Eu estou jogando sozinho nesse time, irmão. Eu estou jogando sozinho. Na moral. Olha só. No detalhe. O time não marcou, né. Para começar o zagueiro deixou girar. A gente defendeu. Olha o camisa 44. Bola estava para ele. Tirar o cara não conseguiu. Deixou o atacante chegar antes. E vai no giro. Vai achando espaço. Espalmar de novo, cara. Pelo amor de Deus. Ah, não tem jeito, mano. Eu vou vazar desse time. Eu vou vazar. Já passei para ser. A gente fez o que o regulamento de um bom goleiro faz, né. Que é espalmar para o lado. A gente está espalmando certo. Só que o time não marca. Cara, eu vou espalmar para o meio da área na próxima. Lancei dos caras. Trocando passe. Valentim. Vai, meu filho. Pelo amor de Deus, time. Anima. Reage nesse jogo. Vem batida. Ele meteu a cabeça ali na frente. Enfiada de bola ali. Dominou. Está com liberdade para rolar para o meio da área. Chegou, defesa. Mas, o que eu vou dizer do nosso camisa 44? Fica aí, meu filho. Fica só na trave. Vamos lá, que essa bola é perigosa. Vem cruzamento. Garra, Neto. Que bola perigosa, mano. Quase que eu meto contra. Tive que socar ali para a linha de fundo mesmo. Vai ter mais um lance. Vamos ver qual é dessa. Essa é tua. Garra. Não é não. Ela vem muito aberta. Está acabando o jogo. Olha só o chute e o goleirão deles defendendo. Mais 2x0 é o fim de papo. A gente perde mais uma na segundona. E o lado positivo aqui, ao menos. A gente subiu mais um pontinho de overall. Chegando a 73. Podemos sonhar em jogar no futebol brasileiro. Eu vou ser bem sincero com vocês, mano. 12ª posição, pelo que eu estou vendo do rendimento do nosso time. Agora a defesa começando a falhar também. A gente vai penar demais. Vamos lá então, hein. Mais uma partida. Agora encarando o Espanhol, que é um time tradicional, né. Mas que infelizmente está aí na segunda divisão. E eles começam atacando. Aí tentando abrir espaço. Mandou essa. Defendeu o Garra Neto. Boa bola ali no chute prensado. Chute frontal. O nosso paredão está atento. E aquele esquema. A gente sabe espalmar, né, cara. Estamos espalmando sempre para o lado. Tem aí o escanteio cobrado. Bola muito aberta. Olha onde o paredão foi para tirar ela de soco. Grande defesa do Garra. E sobra de novo. Mais um chute. Voltou mais uma. Defendeu. Ah, não dá não, velho. Não dá não, cara. Na boa, mano. Não dá. Não dá. Sinceramente, vamos pegar muito pesado aqui nesse time. E essa bola, cara, tinha que ter espalmado para trás, né. Mas não deu. A gente ainda não tem habilidade para conseguir espalmar uma bola dessa em cima do gol. E acabamos fazendo errado, né. Espalmando aí para o meio. Mesmo sendo uma grande defesa. A segunda ali não poderia acontecer, né. Essa espalmada para o meio. E tem bola, tem bola chegando. Garra, Neto. Vem buscar ela. Vamos lá para o intervalo e ver o que dá para melhorar e para o time chegar forte para o segundo tempo. Jogada ali na ponta. Salve, Sanches. Correu, meteu. Cruzamento é tua, Garra, Neto. Bate para frente, irmão. Outra bola, outra defesa. Nossa, agora foi cabuloso. Velho, a gente está ficando com síndrome de saber espalmar. Se é para o canto, se é para cima. Se é para o meio, para o meio nunca. Mas agora quase deu zebra, hein. Essa bola aí quase escapou das mãos do Garra. E tem o último lance, talvez, do jogo. Ainda com o Espanhol tentando o segundo gol. Juizão vai acabar a partida, hein. Nem deu acréscimo. Mas os caras estão dominando ali na frente, ó. E ele não acaba o jogo. Pode acabar, meu filho. A bola está lá no meio, cara. Tiramos essa bola aí, pelo menos. Vai lá, fim de jogo. Impressionante, hein, mano. Início difícil. O nosso goleiro está mostrando muito talento. Mas o time também não está ajudando nada. Nesse momento, caímos aí para a 15ª posição de 22 clubes. Eu vou ser sincero com vocês, mano. Não vamos ficar aqui. A gente vai ficar penando, vai perder tempo. Garra Neto ficou de fora desse jogo. O Albacete venceu 3x1. E aí, o bola de ouro, hein. Eleito Harry Kane. Em segundo, ficou o Lewandowski. E em terceiro, o goleiro Courtois. Quem sabe um dia vai ser aí o Garra Neto nos três melhores. E quem sabe, o melhor do mundo. O time venceu de novo ao cordão. 4x2, cara. E seguimos ali no banco de reservas. Está meio cabuloso. O time empatou agora com o Andorra. Conseguimos a habilidade de pegador de pênaltis importantíssima para quem sabe já usar ela na Copa do Rei. Agora, uma das habilidades mais pedidas por vocês é a reposição baixa de goleiro, né. Que ele manda uma bola mais rasante e normalmente ajuda pra caramba. No entanto, eu vou deixar pra usar ela mais pra frente. Porque se liga na habilidade que a gente vai escolher agora. Especialista em bater pênaltis. O Garra Neto, ele quer ser cobrador de pênaltis. De bola parada, o que for. A gente quer ter o nosso talento. Assim como o Rogério Senna teve. O Chilaver, goleiro lendário do Paraguai, também teve. Vamos ficando por aqui, mano. No próximo episódio a gente vê o que vai fazer. Mas eu já vou adiantando pra vocês que sim, ó. Janela já está quase chegando. O próximo episódio ela já vai abrir. E nós vamos vazar fora do Albacete. Só se der uma coisa muito incrível, né. O time começar a subir na tabela de vez. E chegar aí no dia da janela, já brigando pelo acesso. Mas, velho, o negócio é começar lá no Brasil. O moleque é brasileiro. Ele tem dupla nacionalidade, espanhol e brasileiro. Mas, cara, eu sou mais brazuca. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Deixa o like. Lembrando que a gente está jogando aí no Google's Pet. O melhor pet já feito na história pra PES 2021. O único que nunca trava no Rumo ao Estrelato. Nunca trava na Master League. E você vai jogar até se aposentar. Estilo que a gente fez aí com o avô do Garra Júnior. Garra Neto. Tamo junto, manos. E valeu.